E aí, clã? Seja bem-vindo ao Entralbo Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. Esse aqui é o Tobias. Exato. Clã, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de assistir o nosso vídeo Experimentando Comida. É um novo quadro que a gente quer tentar aqui no canal, então dá essa moral pra gente que tá muito divertido. Vai lá e comenta outras coisas pra gente experimentar, certo? Então hoje, Zec é um campeão muito forte, Zec. Ele vem, pula, é foda. Maluco. Tá, é isso. Eu não manjo muito de Atacar um Titan, vocês sabem. Então eu não sei muito do Zec. A única coisa que eu sei dele é das músicas. Pula. Eu vou. O Gabriel, né? Essa? Que gravizão aqui, hein? Uau. É o nosso médium, né? Bem cheio. É bem épico também. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Um pausadinho aqui gostoso Vocês veem a diferença Do grave ali que está Cheio e tal Para esse agudo que é o mais apertado Vocês conseguem ouvir a diferença? Comenta aí Porque a gente vê Essa questão do encaixe É bem agudo essa nota aí Acho que para o Gabriel inclusive E ele usa esse artifício De dar esses estacatos ali Só que você vê que fica Com bem menos ressonância Do que tinha lá no grave Bogo Música 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 Música